Fala pessoal, hoje as notícias do dia indicadas lá no nosso Discord, tá? Pelo Ghost Punk, pelo Ferreira, pelo Clis Lu, o Alan, o Matt Face, o Matt Linhos, né? E diversas outras pessoas, cara, vão ver diversas notícias aqui e eu vou mostrar pra vocês um número, tá? Esse número, ele não tem ideologia, mas eu vou comprovar pra vocês que aquilo que eu comentei lá atrás quando o Lula foi eleito, eu cantei essa pedra, eu falei o Lula vai ser pior do que a pandemia, anotem aí. E infelizmente, não demorou nem um ano e meio pra isso acontecer, mas antes de olhar as notícias, o anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar, na hora de finalizar o pagamento basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG Mall, por patrocinar este vídeo. Então, olha só, primeira notícia de hoje, governo Lula enfrenta déficit semelhante ao da época da Covid, mesmo sem pandemia. Peraí, como assim, André? Como assim Lula enfrenta déficit do nível da pandemia, mas sem Covid? Tá aqui, tá aqui pra vocês, tá aqui pra vocês, meus queridinhos, né? O Leandro Ruschel compartilhou lá no Twitter, ou lá no X, né? O petismo é mais devastador para as contas públicas do que uma pandemia. E vamos lá. Então, tá aqui o resultado nominal do setor público consolidado, acumulado em 12 meses, né? Em bilhões, de janeiro de 2018 a março de 2024. Aqui, durante a pandemia, quando Bolsonaro... Vocês lembram da pandemia o que aconteceu? Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas aqui teve auxílio, né? Por pessoa dentro do Brasil. Então, todo mundo que estava dentro do Brasil ganhou auxílio aí do governo, né? Foi 400, 500, 600 reais por diversos meses ali e tal. E eu, como empresário opressor, né? Os empresários opressores dentro do Brasil, pra não demitirem as pessoas pro Brasil não acabar de vez, o governo do Bolsonaro passou uma parada lá que o governo ia pagar parte do salário dos funcionários e os empresários continuavam pagando, davam um jeito de continuar pagando os funcionários mesmo trabalhando remoto ou não trabalhando ou algo do tipo. Então, tipo, teve muito dinheiro colocado dentro da economia, mas esse dinheiro, esse dinheiro aqui que é onde começou a pandemia e onde acabou a pandemia, né? Tá numa corzinha diferente aqui, ó. Tá em cinza, né? Essa fossa que teve aqui, né? Foi dinheiro que foi colocado na mão do povo. Foi ou não foi? Foi ou não foi, filho da puta? Foi dinheiro colocado na mão do povo. E agora, olha o que que tá acontecendo com o Brasil. Olha o que que está acontecendo desde que o Lula entrou no poder. Nós, cara, tá ali, tá? Tá faltando 18 bilhões pra ser pior que a pandemia. E vai ser, pode ficar tranquilo que vai ser, porque agora com essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, vai piorar, infelizmente, tá? Então, tipo assim, só pra vocês entenderem que o PT no poder, ele é pior do que a pandemia. Só que, ao contrário da pandemia, que aqui as pessoas ganharam pelo menos algum dinheiro, ganharam alguma segurança, ganharam alguma certeza, né, de ter ali alguma coisa todos os meses ali entrando na conta deles. Aqui, quanto de dinheiro o Lula mandou pra conta de vocês, né, galera? Quanto de dinheiro o Lula mandou pra conta de vocês aqui? Nada, né? Mas lembra que só no passado o Lula contratou meio milhão de funcionário público a mais. É? Vocês estão ligados? Que no passado, em 2023, o Lula... Foi 400 ou 500 mil funcionário público a mais, né? Foi um monte, cara. Foi um monte funcionário público a mais. Então, o Lula tá colocando dinheiro na mão da galera, só que tá colocando dinheiro na mão dos amiguinhos, tá colocando dinheiro na mão das pessoas que ajudaram ele quando ele tava cagando num buraco preso na cadeia, entendeu? Ele tá botando dinheiro, só que ele tá botando dinheiro, ele tá selecionando melhor as pessoas. Bolsonaro tava dando dinheiro pra todo mundo. Lula não queria dar dinheiro pra todo mundo, não. Lula quer selecionar. E como se o Brasil já não estivesse dentro de um poço cheio de churume, nós temos aí. Pacheco convida a Anitta para conversar sobre pautas que envolvem o meio ambiente. Meu Deus, queridos. Isso aqui, cara, eu vou te contar, irmão. Eu não vejo a hora desse sofrimento acabar, irmão. Eu não vejo a hora de morrer, cara. Puta que me pariu. Por que eu não pego fogo, cara? Então, o Pacheco convidou quem? Convidou as ONGs? Convidou os artistas? Convidou o Greenpeace? Convidou a Greta Thunberg? Não, convidou a Anitta. Convidou a Anitta pra falar. Cara, eu não consigo entender, velho. O que eu tenho pra falar sobre isso, cara? O que eu posso falar sobre isso sem ser preso? Diz pra mim. Poucas coisas, não é mesmo? Então, tipo assim, nada me tira da cabeça que o governo que tá agora no poder, o governo que tá agora no poder, e o Senado, e todo mundo que tá lá, e todo mundo que tá lá, envolvido nessa porra toda, parece que eles estão brincando de relações públicas. Sabe qual é que era? Não, veja bem, né? O Rio Grande do Sul tá embaixo da água, mas e olha o show da Madonna, né? O recorde de queimadas na Amazônia, mas olha os 16 bilhões de Lei Rouanet. nada me tira da cabeça, nada me tira da cabeça a sensação ruim de que vão chamar a Anitta lá pra falar e aí, Anitta, quanto é que custa o teu silêncio pra te ficar quietinha? Porque a Anitta é uma grande influenciadora. Ela não me influencia, mas ela influencia uma galera, entendeu? nada me tira da cabeça que é pra conversar e aí? Vamos fazer um showzinho aqui? Vamos fazer um showzinho lá? Vamos fazer uma ação aqui? Porque o que que importa chamar a Anitta? O que que importa chamar a Anitta pra conversar sobre o meio ambiente, cara? Nada. Isso aqui não influencia em nada, cara. Isso aqui não influencia em nada. E aí a gente tem aqui, cara, pra contrabalancear, né? Uma notícia boa, que é falar com a Anitta, essa notícia horrível aqui, né? Oficial da Califórnia, atire e mata menino de 15 anos que segurava uma ferramenta de jardinagem. Caraca, irmão! A polícia nos Estados Unidos é uma polícia nazista, racista, estupradora de bebês, não é mesmo? Então, coitado do cara, meu, o cara tava ali, o cara tava só... O cara tava segurando uma ferramenta de jardinagem, aí o que acontece? A mídia caiu em cima. Porque o que tá acontecendo no Brasil hoje, é por isso que vocês precisam, vocês precisam parar de olhar só notícia dentro do Brasil. Vocês precisam... Eu recomendo pra vocês olhar notícias dos Estados Unidos. Tudo o que acontece nos Estados Unidos... O Brasil é um xerox de um xerox de um xerox. Tudo o que acontece... Todas as narrativas que são criadas nos Estados Unidos, elas chegam no Brasil. Vocês lembram quando o Trump ia... Lembra que se votassem no Trump, o Trump ia começar a Terceira Guerra Mundial, o Trump ia matar negro, ia matar homossexual, ia começar a Terceira Guerra. Vocês lembram de tudo isso? Lembra que dois anos depois, quando Bolsonaro foi eleito, Bolsonaro ia matar negro, ia matar homossexual, ia começar a Terceira Guerra Mundial. Vocês lembram disso? Tudo o que acontece nos Estados Unidos, acontece lá primeiro e depois e pra cá. Todas essas narrativas de racismo, todas... Todas as narrativas que estão sendo colocadas agora no Brasil, a gente tá pelo menos um ano e meio, dois anos atrás nos Estados Unidos. E olha aqui, lá também, lá também tem policiais que matam estudantes. Coitada das crianças. E a mídia inteira caiu em cima da polícia. A mídia inteira caiu em cima da polícia da Califórnia. E aí a polícia da Califórnia liberou a filmagem. Aí a polícia liberou a filmagem. Onde o jovem estudante negro de minoria, não sei o que lá, aí parece que ele não tava meio que cuidando da jardinagem. Eu não vou mostrar o vídeo pra vocês, mas ele atacou um policial. E me desculpa, meus queridos. Eu sou um cara super simples. Eu sou um cara super simples. Eu vejo pessoas atacando policiais com facas, com ferramentas de jardinagem, levando 20 a 30 tiros, e eu fico feliz. Eu não quero saber se é branco, eu não quero saber se é preto, eu não quero saber se é mulher, eu não quero saber quem seja. Eu não quero saber nada disso. Eu acho que bandido... Eu não vou falar o que eu acho de bandido bom é bandido não sei o que, porque vamos chamar aí de alguma outra coisa. Então eu vou falar que eu acho que o policial, ele tem que resguardar a vida dele. Seja dando 25 tiros num jovem que estava com uma ferramenta de jardinagem na mão ou não, aí o momento vai ter que dizer. E pra finalizar com uma chave de corrimento vaginal, nós temos aqui mudanças climáticas que poderiam agravar doenças cerebrais de desestudo. Então obviamente isso aqui não tem nada a ver com nenhum experimento que aconteceu nos últimos anos, mas nós temos que entender que eu já mostrei pra vocês aqui que matemática é racista, o sol é racista, várias coisas são racistas. E nós vamos ver que o clima, o clima vai começar a agravar doenças cerebrais. Então a falha de parafuso, como diz o próprio Lula, citando aqui o nosso presidente do Brasil, o diz o Lula que as pessoas que tem falha de parafuso na cabeça aí não tem influência nenhuma das redes sociais, não tem influência nenhuma da economia estar quebrada e ninguém tem expectativa nenhuma pro futuro, não tem nada disso. Sabe quem tá causando isso? O clima. Porque o clima é nazista. E portanto o clima é bolsonarista. Grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e até mais.